Jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Vem junto aos teus Para fugir das Apolições da dor Dizem que quem jura mexe Mas se você jurar aos pés da Santa Cruz Eu vou te dar um beijo na catedral do amor Jura 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 Pelo Senhor Jura Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do redentor pra ter valor A tua jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Bem junto aos teus Bem junto aos teus Para fugir das Apolições da dor Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Dos sonhos meus Bem junto aos teus Para fugir das Apolições da dor Jura 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 Matar meu coração Mesmo que seja mentira Zé 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 Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor Tá tão difícil de esconder Oh Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Oh Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Oh Olha o que amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Oh 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 Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Oh Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Oh Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Oh Olha o que amor me faz Fiquei tão boba Fiquei assim Oh Oh Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Um 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 Quem toca em abelha Cascavel e formigueiro Acredite se quiser Que medo pode ter do coração de uma mulher Quem vive uma seca, uma enchente Nunca teme um adverso que vier Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Tudo na vida nunca nasce feito O tempo sabe o que faz Prepara um dia pra ficar do jeito Que esse momento é bom demais Quem monta em cavalo que dá coice e corcoveia Que não suja nem o pé Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Quem tem paixão pelo cravo e pela rosa Aconselho pra funer Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Tudo na vida nunca nasce feito O tempo sabe o que faz Prepara um dia pra ficar do jeito Que esse momento é bom demais Quem monta em cavalo que dá coice e corcoveia Que não suja nem o pé Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Que medo pode ter do coração de uma mulher Nada sério era sempre assim Coisa de momento e nada mais E eu sabia bem, muito mais do que ninguém Nosso caso era só pra ser fugaz Nada sério foi uma ilusão Quem pode enganar o coração? Ninguém sabe explicar O mistério está no ar Como é que se começa uma paixão? Outra vez, outra vez Faz em mim tudo o que fez Como foi bom seu carinho Pude só me apaixonar Outra vez, outra vez Faz em mim tudo o que fez Sem você no teu caminho Eu não vou me acostumar Nada sério era sempre assim Coisa de momento e nada mais E eu sabia bem, muito mais do que ninguém Nosso caso era só pra ser fugaz Nada sério foi uma ilusão Nada sério foi uma ilusão Quem pode enganar o coração? Ninguém sabe explicar O mistério está no ar Como é que se começa uma paixão? Outra vez, outra vez Faz em mim tudo o que fez Como foi bom seu carinho Como foi bom seu carinho Pude só me apaixonar Outra vez, outra vez Faz em mim tudo o que fez Sem você no meu caminho Eu não vou me acostumar Sem você no meu caminho Eu não vou me acostumar 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 Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá Quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho à beira-chã Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola canto e gemo de verdade Nesta viola canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de cantar Ser canejo quando canta Tem vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas Como as águas vão pro mar Nesta viola canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Cada toada representa uma saudade Música 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 Dizem que o amor é cego porém Seja onde for quem procura tem Eu procuro alguém Eu procuro alguém que a minha mente sempre vem Não perdi a fé Não perdi a fé mas ainda não vi O meu grande a fé que eu não esqueci Penso nele onde eu ande aqui e ali Eu vou gostar de juntar seu sobrenome ao meu Eu vou gostar de juntar seu sobrenome ao meu Eu vou gostar de juntar seu sobrenome ao meu Quem vai cuidar dessa velha que se perdeu? Tenho certo alguém de quem sou a fim Que seja simplesmente fim Quem tome conta de mim Do velhinho ao léu sem lar, sem ninguém Farei também a esse alguém Que tome conta de mim Ainda que não muita gente O ache atraente A ele darei o meu sim Eu só peço que se apresse o rapaz Que chegue mais Que falta faz Quem tome conta de mim Eu só peço que se apresse Quem tome conta de mim Eu só peço que se apresse o rapaz Oh lua branca de encantos e fulgores Se é verdade que ao amor Eu só peço que se apresse o rapaz A brilhar Eu só peço que se apresse o rapaz 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 Amém. 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 Tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você. Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Tem a luz da vida Eu preciso sempre Céu, tua boca tem o mel E melhor sabor na mar Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca me parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu beijei Que eu beijei Man Picture me up on your knee Just tea for two and two for tea Just me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known dear That we own our telephone dear They will break and I'll awake And start to bake a sugar cake For you to take for all the boys to see We will raise a family A boy for you, a girl for me Oh, can't you see how happy we would be We will raise a family A boy for you, a girl for me A woman for me, a girl for you, a girl for me To be a girl for me, a girl for me Out door and be a girl for me, a girl for me I'll be a girl for you, a girl for you, a girl for me Música 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 Música